E os resultados, assim, têm sido bem satisfatórios. É uma marca que vem crescendo mês a mês, desde que inaugurou. É uma marca que dobrou de tamanho, de 2017 para 2018. A gente faturou um milhão de reais em 2018, graças a esse crescimento contínuo, graças a esse investimento, não só em novos produtos, mas na qualidade desses produtos. E não só em novos consumidores, mas na qualidade desse relacionamento com esses novos consumidores. Então é muito bom quando você vê todos os seus esforços e iniciativas dando frutos e sendo recebido pelo público da melhor forma possível.